E nesta quinta-feira, na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, o desembargador Sérgio Pinto Martins tomou posse como ministro da mais alta Corte de Justiça do Trabalho do país. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. A ministra Morgana Richa e os ministros Almauri Rodrigues e Alberto Balazeiro, que tinham tomado posse provisória durante a pandemia, também foram oficializados como ministros do TST.